Música Amores do meu coração, tudo bem com vocês? Eu cheguei chegando com mais um Netsince Amores, hoje eu tô trazendo aqui pra vocês 8 máscaras baratas de efeito liso Tudo que a gente gosta de máscaras que sejam fáceis de achar Que caibam dentro do nosso bolso e consegue dar um tratamento E dar um efeito de liso prolongado, sabe? Pra você que é lisa natural, pra você que é alisada, pra você que é enesada Não importa, se você quer manter o seu liso, bem alinhadinho, sem frizz, sem gastar muito É nesse vídeo que você vai encontrar produto Então já começa como? Deixando o seu gostei aqui pra mim Senta esse dedo no like aí, tá bom meu amor? Não vai te custar nenhum dinheiro, assim você ajuda esse canal a crescer e a bater O que? 50 mil inscritos Vamos lá meu bem? E também é claro, se inscreva Você não vai assistir esse vídeo todinho, né? E embora sem se inscrever, não Clique em inscrever-se debaixo do vídeo Ative esse sininho aí de vaca que vai aparecer Que é pra você não perder nenhum vídeo novo aqui no canal Sempre a partir das 6, 6 e meia Por aí a gente tá se encontrando Bom, amores, lembrando que essas máscaras que eu vou trazer pra vocês São máscaras que dê um efeito no meu tipo de cabelo Ou seja, um cabelo que é fino, que é progressivado, tá? Pra quem não sabe, eu uso progressiva no meu cabelo Superlis da Analeia E não, eu não pinto o meu cabelo Desde que eu parei de passar Ennê E eu retirei o Ennê na tesoura Eu nunca mais pintei o meu cabelo O meu cabelo é cor natural Nath, a progressiva que você usa desbota o cabelo Como que não desbota? Gente, ela desbota cabelo pintado Cabelo natural O meu como é escuro Dificilmente se desbota tão pouco Que eu nem consigo ver Então vamos começar Algumas máscaras aqui, gente Tem resenha no canal O que eu esqueci de falar delas Relevem, gente Porque é tanto produto A nossa mente não guarda tanta coisa, né? Então, só um minutinho Então assim, não é resenha, tá? São dicas de máscara Então não esperem aqui que a Nath faça resenha pra vocês Porque isso não vai rolar Tá bom? Então vamos começar logo com uma baratinha, gente A gente embeleza e tá lacrando em todos os lançamentos E uns dos lançamentos é esse daqui, olha O Divino Liso Milagroso Caramba, aqui já vem dizendo tudo Ela é uma máscara liberada Se você faz a técnica low pull Ela é uma máscara, sim Pra deixar o cabelo um pouco mais liso Pra deixar o cabelo mais alinhado Tá? A fórmula dela, já vem dizendo aqui Vem cá, pin santo e gengibre na sua composição Pensa numa máscara mega cheirosa Numa máscara que tem um cheiro que fica no cabelo É um cheiro doce É um cheiro gostoso É um cheiro que fica no dia seguinte Gente, hoje em dia tá difícil de você achar uma máscara Que fica o cheiro no cabelo O primeiro e o segundo dia Então quando fica, a gente tem que dar palmas pra ela E é essa aqui Ela é uma maravilha Tem resenha completa aqui no canal Ela sempre deixa o meu cabelo mais lisinho Ela sempre deixa o meu cabelo mais alinhado Com muito brilho Uma coisa que eu percebo muito nessa máscara Quando eu uso É que ela dá um selamento de pontas bem bacana Tanto ela quanto o Levin O spray Divino Liso Milagroso São incríveis pra gente que é alisado E é barato, né gente? Vamos lá, tu vai achar isso aqui fácil, fácil Outra máscara aqui que é Gente, olha Top É show de bola É essa máscara aqui da Elceve Olhos Extraordinário de Cocô Essa máscara aqui, gente Ela promete Dar uma definição duradoura Pra você que é cacheada Dar uma definição pra você que é crespa E ter um day after maravilhoso Ou seja, ser aquele tipo de máscara Que consegue continuar o tratamento No segundo, no terceiro dia Principalmente que as pras cacheadas Que às vezes lavam o cabelo De três em três dias De quatro em quatro dias Então assim É uma máscara incrível E maravilhosa Vem o óleo de coco Vem o óleo de coco na sua composição Ela deixa assim Ela deixa o cabelo com um aspecto de mais liso Eu acho muito incrível Muito bacana Independente de ser cacheada ou lisa Quem é alisada vai usar E vai amar E é muito fácil, né gente? De achar essa máscara por aí Onde você mora Em alguma farmácia Vamos lá A terceira máscara Também tem super resenha aqui no canal É uma das resenhas Que eu mais amei fazer Assim, ela é uma máscara barata Eu paguei R$7,90 aqui No shopping da Multidão Em Nova Iguaçu Que é da Vita Seiva Mas tem gente que fala Que pelo site Ela tá o olho da cara Então assim Eu tô trazendo pelo preço Que eu comprei aqui Essa máscara aqui Da Vita Seiva Alisa Coco Gente, isso daqui não é um botox, tá? Porque tem o botox Da Vita Seiva Alisa Coco Mas isso daqui é uma máscara É a manteiguinha, gente É a manteiga capilar Com vinagre de maçã 0% de parabéns Deixa eu abrir aqui com vocês Nossa O cheiro de coco maravilhoso Pensa numa máscara da Vita Seiva Que te fez se apaixonar pela marca Exatamente essa máscara Ela dá um brilho espelhado incrível Ela dá um alisamento espetacular Gente, não é química Entenda Mas ela dá um alinhamento Incrível pro cabelo Sabe? É um cabelo espetáculo O que você passa na rua É pros outros É pra chamar atenção É pra quem tá passando Do outro lado da rua Olhar pro teu cabelo E falar Caramba Que cabelo E é exatamente isso que eu sinto Sempre que eu uso essa máscara Então olha Show de bola A quarta máscara Que eu quero mostrar pra vocês É essa máscara aqui Que tu vai achar fácil Tenho certeza disso É a máscara Vinagre de maçã Tô de cacho Dação online Que também é uma máscara Que foi criada Para as cacheadas Creme de pentear E ao mesmo tempo É um creme de hidratação Eu já cansei De usar essa máscara Como creme de hidratação É sempre o mesmo resultado De cabelo liso Alinhado Tratado Gente, o cheiro dela Tem um cheirinho Tão suave de maçã Mas muito suave mesmo Ela é uma máscara Que tu vai se apaixonar E luvar o cabelo Com ela Ela deixa um brilho Parecido com o da Liza Cor Com brilho muito espelhado Uma definição de pontas Muito, muito bacana Realmente vale Cada cenário Ai, caiu minha tarracha Caiu minha tarracha no chão E ela é uma máscara incrível Eu sei que você vai achar fácil Super liberada Pra você também Que faz a técnica low pull Tem resenha no canal, gente A maioria dessas máscaras Que eu mostrei Tem resenha no canal Então mais detalhes E resultado Você vai saber Somente na resenha Tá? Uma, duas, três, quatro, cinco A quinta máscara Eu vou fazer a nossa conta aqui A quinta máscara Que eu quero mostrar pra vocês E essa máscara aqui Da 3CM Efeito Primer Essa daqui É pra cabelos lisos E ondulados Ele promete ser Um super hidratante E deixar o frizz Controlado dos cabelos E é exatamente isso Que essa ampola Aqui faz Ele promete ser um super condicionador Em apenas um minuto E realmente Ele é um condicionador De um minuto Eu vou dizer pra vocês Assim Esse 3CM Ele tem Composição de 3CM Ou seja Não tem nada Eu não vejo nada aqui Que venha tratar o cabelo A não ser maquiar É exatamente por isso Que eu acho que vem esse nome Efeito Primer O Primer Ele tampa os poros da pele Antes de você ali Passar aquela maquiagem Então eu acho que ele mascara Ele vai conseguir mascarar O fio do seu cabelo Ele é um Ele tem muitos agentes condicionantes Mas nada assim de tratamento Mas pra aquele papum rápido Pra quem quer coisa rápida Sem se ligar muito no tratamento Vale muito, muito a pena Eu gosto muito dele Quando eu quero um efeito rápido Sair pra um lugar Que eu não posso demorar Eu sei que ele vai dar o efeito Que eu quero Né? De deixar o cabelo lindérrimo Sem muito Ter que demorar 20 minutos Uma hora Enfim Tá? 1, 2, 3, 4 Vamos pra sexta Agora a sexta É esse lindão aqui Esse condicionador Liso duradouro Da Oxi Cosmetics Gente Tem resenha do Kit Aqui no canal Tá? Recente a resenha Gente Você não tem noção De como isso aqui é bom Meu amor Deixa eu te contar uma coisa Isso daqui É excepcional Sabe aquele produto Surreal Que tu olha E fala assim Caramba Que coisa maravilhosa Gente Isso aqui é maravilhoso Um dos tratamentos Que eu mais amei Testar na minha vida Ele é muito bom O shampoo é maravilhoso Dá vontade de comer Tudo Ele promete aí Dá um liso Com o efeito Antifreeze E prolongado Então Realmente Também é pra prolongar O liso Do seu cabelo Gente E o condicionador Sozinho É baratinho Deve estar na faixa De uns Doze Doze Ou treze Reais Tá? E vale sim Muito a pena Deixa eu ver Foram seis Agora o sétimo A sétima máscara Que eu quero mostrar pra vocês Também é da Salon Line E assim Pra mim É uma das melhores Máscaras de babosa Que eu já usei Na minha vida E eu tô falando Da máscara de babosa Da Salon Line Essa lindona aqui Olha Ela é uma máscara Sem sulfato Ela é liberada Pra quem faz Até técnica De novo Claro Ela foi feita Pra cacheada Mas gente Que a Lisa Se joga assim mesmo Que a gente tá nem aí Entendeu? Ela tem um cheiro Muito suave Gente E ela é aquele tipo De máscara Que tu vai usar Vai usar E a bicha Não vai afundar Parece que você Tira uma colher E bota dez Sabe? É uma coisa assim De louco Ela é uma máscara Que rende muito E o que que eu sinto nela? Eu sinto um cabelo leve Esvoaçante Brilhoso Sabe? E com volume Sabe? A babosa Ela dá essa pegada De encorpar De encorpar Os fios do cabelo Então assim Eu sinto muito isso Toda vez que eu uso Essa máscara Da Ação Online É uma coisa incrível Amo de paixão E é uma dica bem bacana Você também vai achar Com a maior facilidade Da vida E a oitava máscara Ainda não tem resenha Aqui nesse canal Mas eu pretendo Até trazer uma resenha Do kit completo Que é a máscara broto de bambu Da Novex Embeleze Ela também é uma máscara liberada Gente, ela foi criada aqui Para ajudar para as pessoas Também que estão Que precisam de um crescimento saudável E que estão com o cabelo quebrando Para quebra capilar Ela ajuda a fortalecer Os cabelos que estão enfraquecidos Olha que cheiro Maravilhoso É um cheiro suave Ela tem cor de piscina Sabe? Um verde de piscina É meio praia, sabe? Uma cor linda Um cheiro suave Maravilhoso E ela dá uma pegada De hidratação Muito potente É a etapa Que ela se encaixa A hidratação Sem dúvida E ela me dá A mesma sensação Que a Ação Online Um cabelo esvoaçante Brilhoso Que dá aquele corpinho De volume Sabe? Eu adoro essa máscara Ela é incrível Maravilhosa E super fácil De vocês acharem Essa Ainda não tem resenha Aqui no canal A base dela É o bambu mesmo Para ajudar a fortalecer Os cabelos Bom, amores É isso Espero que vocês tenham gostado Desse top Se você gostou Deixe seu like aqui pra mim E qualquer ideia Que vocês tenham aí Para esse canal Coloca nos comentários Que quem sabe A Nath não traz aqui Para vocês, tá bom? Ó Beijo lindo nesse teu coração Fica aqui comigo Porque no final desse vídeo Tem outro vídeo Pra você assistir, tá? Fui! Tchau! Tchau! Tchau!